Ó, pausei as mensagens, sem mais delongas, pra gente já ver, e aí a gente comenta, quem tá chegando tarde, tá chegando tarde, vacilou, vacilou, a live começa pra quem tá aí, né? Então, vambora, ó, não, alô Globo, alô NASA, eu não vi, cara, eu não vi, não vi, vocês podem achar que eu vi, mas eu não vi, não precisava falar, eu podia falar, eu vi e agora vou ver de novo. Resolvi depois do... Na verdade, para, 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 né? Por que resolvi montar o Last Dance? Resolvi depois do Major de 2021 retornar pra uma equipe brasileira. O calor brasileiro, o afeto existente em todas as relações do dia a dia com os companheiros de equipe, o companheirismo, o desafio em enfrentar as diversidades juntos em busca de um mesmo objetivo, estar sempre alegre por jogar mais uma partida, são as coisas mais importantes pra mim. Nunca foi jogar só pra mim mesmo, nunca foi jogar pelo dinheiro, jogar pela fama, nunca foi jogar onde é mais fácil, nunca foi aprender pra saber sozinho. Sempre foi sobre jogar por algo que eu acredito, inspirar as pessoas a serem melhores no jogo e na vida, transformar a nossa comunidade positivamente. Quando eu olho pra trás nos últimos 18 anos de carreira, o que me fez chegar até aqui foram as pessoas que eu encontrei no caminho. Eu encontrei fãs que me apoiaram, fizeram acreditar que o impossível era possível, que inclusive nos financiaram para correr atrás do sonho de ser campeão pelo Brasil. Dinheiro do próprio bolso, dado, sem garantias de triunfo, mas com a certeza de que é representado de coração, por amor e sonho compartilhado. Aos fãs que por mim acolheram um time estrangeiro como se fosse o Brasil, a Likud foi o Brasil. Encontrei companheiros de equipe que foram fundamentais pra minha vida, como jogador e pessoa. Companheiros de equipe que me ensinaram demais, com cada um deles aprendi alguma coisa. Quando eu olho pra trás, o que cravou na minha alma foram as tentativas e derrotas que nos fizeram crescer. As vitórias que transformaram nossas vidas. O olhar pro lado e saber que a derrota estava ali para que tirássemos algo de lição e fôssemos mais fortes no dia de amanhã. E realmente sentir isso de verdade. Para terminar com chave de ouro essa história de vida que venho formando com incontáveis horas de dedicação, longe da minha família, jogando pela passagem de ônibus pra voltar pra casa ou pelo dinheiro que pode mudar vidas, eu quero sentir um pouquinho mais desse sentimento que me trouxe até aqui. E pela primeira vez em minha carreira, por possivelmente também ser a última, quero estar do lado de pessoas colhendo a dedo, que tem no fundo da alma muitos valores em comum comigo, que possuem tudo isso que eu falei, essa essência, que são grandes jogadores e vão lutar comigo pra que essa última jornada seja inesquecível. Estou saindo da maior estabilidade que encontrei em minha carreira e não se deixe enganar. Também tenho incertezas, medos, inseguranças e sei que tem muitos riscos envolvidos com essa decisão. Sou um ser humano, mas esteja certo que mergulho de coração, acreditando que vou viver e sentir verdadeiramente cada conquista dessa nova jornada, que nós vamos escrever juntos. E se eu souber que vocês estão comigo, já terá valido a pena. E aí, quem vem comigo pro Last Dance? Que beleza, hein? Cara, um vídeo de 2 minutos e 30 que parece meia hora, né, velho? Que loucura, velho. Porque o que eu vi do vídeo era quanto ele tinha, né? Antes de abrir a live ali, eu fui separar o vídeo e eu falei assim, eu falei, caramba, né? Deixa eu separar o vídeo e ver quantos minutos tem, né? Pra ter uma noção do que vem por aí, né? Se é 5 minutos, 10 minutos, meia hora. E aí eu vi que tinha 2 minutos e 30. Falei, caramba, velho. É um vídeo rápido, um vídeo curto. Mas aí assistindo ele ali, cara, de repente no meio do vídeo eu falei, caramba, velho. Pô, já não passou 2 minutos, né? E ainda tinha mais metade, parece pelo menos é um vídeo de 10 minutinhos, né? Porque é muita coisa, vai, as imagens vão aparecendo e junto com essas imagens as lembranças de muita coisa vêm, né, velho? Isso é muito louco, 18 anos de carreira, né? E aí é um pouco do que é aquilo que a gente fala aqui, né? Que eu tento passar pelo menos o meu ponto de vista, né? É diferente, é difícil às vezes você conseguir se colocar num ponto de vista onde você nunca esteve, né? E quando eu tento trazer o ponto de vista de alguns, pelo menos jogadores ou algumas coisas do CS, eu tento trazer porque são lugares que muitas vezes eu estive, né? E eu estou. Então, às vezes eu tenho uma facilidade maior com isso. E esse vídeo do Fallen, ele mostra um pouco, né, uma parte aí de que é aquilo que eu falo pra vocês, velho. Você vai ganhar pouco, você vai perder muito. Quando você perde e do seu lado não tem o amigo, a derrota ela é maior, né? E quando você ganha, que já não é tantas vezes e do seu lado não tem um amigo, a vitória ela é menor, né? Então você vive um sentimento incompleto o tempo todo, tá ligado? Quando você perde, dói mais. Quando você ganha, parece que você ganha menos, né? Então, com o passar do tempo e com a experiência, as pessoas vão começando a entender que, mano, às vezes não se trata do que você vai ganhar e sim de com quem você vai ganhar, né? Seja um campeonato de bairro, seja um campeonato mundial. Às vezes você vai ganhar um campeonato de várzea com seus amigos, que vai ser muito mais gratificante do que ganhar uma Copa do Mundo com pessoas que você não gosta, né? E às vezes você vai perder um campeonato mundial, uma Copa do Mundo, e não vai sentir tanto como se você perdesse um campeonato ali estadual, porque ali você estava com pessoas que você nem gosta de estar junto. Então parece que você não perdeu só o campeonato, você perdeu às vezes um ano inteiro da sua vida, né? Porque você fala, pô, você sai de casa, você sai de perto da família, você sai de perto de pessoas que você gosta. Para realizar um sonho. E aí quando você passa aquele ano inteiro, e esse ano ele vem cheio de derrotas, você fala, caramba, velho, eu não perdi só os campeonatos, eu perdi o ano inteiro, né? Quando você está com amigos, por exemplo, dentro dessa line-up do The Last Dance, quando, se eles, né, passando um ano junto, dois, mas passando, vamos falar anualmente, você passa um ano junto, fazendo uma jornada, independente dos resultados, essa galera, ela vai se divertir tanto, que, mano, tanto faz, no final ali do ano, os caras vão falar, caramba, a gente ganhou, a gente perdeu, talvez a gente não perdeu, talvez a gente não ganhou, mas os momentos que a gente teve junto, foi um ano incrível, né? E aí da vida é isso, a gente leva da vida a vida que a gente leva, não é isso? Então é um negócio, e cara, uma parada interessante que assim, eu acho que dentro do contexto Last Dance, muita gente considera o Fer, o Fallen e o Fênix, porque eles são a base, né, dos dois majors, mas o Bolts, cara, ele tem uma história gigante dentro do clube, gigante junto com esses jogadores. O Bolts, ele faz parte de uma das primeiras gerações, né? Eu acho que existe um rolê com o Bolts que eles não conquistaram coisas que eles poderiam ter conquistado, né? E eu acho que viver coisas juntos, né, com o Boltalha. Então eu acho que você tem ali quatro pessoas que fazem parte de uma história, e aí você precisa de algo novo, tá ligado, velho? Todo mundo que tem uma experiência, você precisa passar a experiência que você, né, o aprendizado, a sabedoria que você tem e não é compartilhada, ela é desperdiçada, ela é perdida, né? E a pessoa, quando eu falo que o grande vencedor da dança das cadeiras é o Vini, é porque, cara, você tem quatro pessoas que já tem, né, três que já tem uma certa idade, né, o Bolts, ele é jovem, e você tem o Vini, né, que é um mais jovem ainda. E aí você vai ter, velho, toda essa sabedoria dessas pessoas sendo passadas pra uma pessoa jovem, né? Então eu acho que faz muito sentido você ter uma pessoa jovem dentro desse elenco, que não era, não fazia parte do grupo, mas é uma pessoa que eu acredito que tenha muita facilidade de fazer parte de um grupo, né? Eu acho que não é à toa aí que eu sempre coloquei ele, né, falo direto na minha seleção. E aí...